Olá, amigas! Bom dia, alunos! Como você está? Tudo bem! É ótimo! Ok, amigas! Eu precisava estar em absentia hoje. Então, eu vou fazer uma aula de vídeo para vocês. Então, hoje eu precisei me ausentar por uma necessidade e trocamos aí, fizemos hoje, hoje nós vamos de videoaula, né? E amanhã, terça-feira, eu estarei com vocês ao vivo, tá bom? Então, trocamos. Hoje, videoaula e terça, nosso encontro ao vivo, tá bom? Não se preocupem, foi por um motivo justo para o bem de todos. Hoje, tá bom, gente? Então, o que temos aqui? Atividade, livro, Starlight, página 108. Então, bota lá na página 108 e nós hoje temos um CLIO entre matemática e inglês. Isso mesmo! Pois é, o inglês que nós trabalhamos aqui, ele sempre está relacionado a um conteúdo de alguma disciplina. Ou de geografia, ou de história, ou de artes e hoje matemática, tá bom? Então, além de trabalhar inglês, além de trabalhar em vocabulário em inglês, Além de trabalhar composição textual, como nós vamos ver aqui, compreensão de texto, Formação de frases, compreensão como eu já falei, Além de ter também, ó, listening and speaking, não é? Além de trabalhar tudo isso, nós também abordamos um conteúdo de alguma disciplina. E hoje nós vamos falar aqui de Measurement. Do you know Measurement? Você sabe o que é Measurement? No, teacher, I don't remember. I forgot. Eu esqueci, não me lembro. Measurement. São medidas. Então, qual assunto da matemática nós vamos trabalhar em inglês? Unidades de medidas, pessoal. Pois é, isso mesmo. Quais são as unidades de medida que você conhece? Ah, teacher, eu conheço o Lent. Volume, Weight, Temperature. Ok, honey, very good. Pois é, se você se lembra dessas unidades, ou se você não se lembra, melhor dizendo, Nós vamos aqui recapitular. Se você já lembrou, maravilha. Fica mais fácil ainda, tá? Mas, então, vamos começar? Nós temos aqui, a primeira questão, três parágrafos que você vai relacionar, tá? Vocês vão relacionar esses parágrafos a as figuras que nós temos aqui. Então, a primeira figura, qual o parágrafo que fala sobre essa figura? Bom, e por falar nisso, olha só. A comunicação, ela existe quando nós compreendemos a principal mensagem do que é dito. No texto, na hora que a gente está escutando alguém falar, é assim, tá? Então, em inglês, nem sempre precisamos saber todas as palavras, tá? O que é mais importante é você identificar a mensagem, a mensagem daquele texto, daquele parágrafo. Qual é o assunto que está sendo abordado? Qual é a principal mensagem? Do que que isso fala? Do que que esse parágrafo está falando? Qual é o assunto dele? Então, quando alguém está falando com você em inglês, o que que ele está falando? Qual é a mensagem que ele está transmitindo? E aqui nós temos uma questão que faz bem alusão a uma situação como essa. As imagens, elas representam alguém falando conosco, né? Ou o texto representa alguém falando conosco e a gente começa a visualizar o que a gente compreende. É isso? Então, nós temos aí uma imagem, quando alguém fala com a gente, a gente forma uma imagem para deduzir o que que ele está falando. E para entender, para que haja comunicação, eu preciso identificar os pontos-chave, as principais informações do que essa pessoa fala. A mesma coisinha a gente vai fazer aqui agora, tá? Cada parágrafo tem aqui palavras-chave que nós vamos identificar para colher a principal mensagem. Olha, aqui nós já temos cook, uma palavra bem conhecida, não é? Você lembra de que quando você vê essa palavra cook? Eu lembro de comida, de cozinhar, de cozinha, cozinheiro. Então, existe um contexto aí, ó, que envolve essa palavra. Cada palavra tem o seu contexto. Então, é isso, student. Tá bom, meus amores? Isso que vocês precisam fazer. Não é tão difícil. Se eu já identifiquei isso, e eu sei que aqui nós estamos trabalhando com measurement. Medidas. Nós vamos falar de unidades de medida. E eu sei que está falando da cozinha. Olha aqui, mais outra palavra. Ingredients. Então, eu vou utilizar medidas para os ingredientes. Será que tem alguém fazendo comida aí? Qual é a imagem que representa isso? E olha que as imagens são bem diferentes. Não tem nem como causar confusão. Se tivesse aqui um restaurante, uma cozinha, uma lanchonete, poderia ficar um pouco confuso. Você precisasse de mais informações para relacionar. Mas a única mensagem que reporta esse contexto de cozinha, de cozinha, é essa aqui. Então, o parágrafo 1 só pode estar falando dessa imagem. Ok? Nós temos algumas medidas aqui. Kilograms, grams, litters, milliliters. Ok? O equipamento que é usado. We use. Olha aqui. Então, é a balança. Presta bem atenção. Eu vou reproduzir aqui um áudio para a gente fixar melhor, ouvindo de um nativo, a pronúncia, né? Dessa palavra. Acompanha. We measure with different equipment and with different units of measurement. One. When we cook, we measure the ingredients. It is important to measure correctly to make a good cake. We use scales to measure weight. Scales. What is scales? Scales, eu falei na estante, não foi? É um equipamento, né? Usado para peso, né? Balança. Right? We weigh ingredients like flour and sugar, using kilograms, kg, and grams, g. We use a measuring cup to measure volume. We measure the volume of liquids like milk and water. Outro detalhe para o speaking, né? Os ingleses, eles costumam falar a primeira sílaba das palavras mais fortes. Palavras que têm três sílabas, eles sempre falam a primeira sílaba mais forte. Ela é tônica. Teacher, como é que eu descubro isso? Olha, como é que eu sei qual vai ser a sílaba tônica? Chama a palavra. É uma dica. Tá? Olha aqui. Volume. Volume. Qual foi a sílaba que eu demorei mais? A primeira. Volume. Outra. Milliliters. Milliliters. Ok? Liquids. Liquids. Né? Olha aqui. A mais demorada foi a primeira. Ok? Vão aparecer outras. Attention, please. Milliliters. And milliliters. ML. Two. Ela agora está fazendo a leitura do parágrafo 2. Nós temos aqui três palavrinhas, olha. Length, width and height. Né? Comprimento, largura e altura. Qual é a imagem que vai falar um pouco disso? E usam essas medidas por várias, por diferentes motivos, né? E para várias coisas também. Por exemplo, quem que usa isso? Os arquitetos, né? Usam isso para fazer o quê? Design houses. O desenho das casas, ou seja, o projeto, né? Eles precisam calcular tudo isso. A largura, o comprimento, né? A altura. Para poder sair perfeitinho. Não é isso? Continue, please. Cotec's use these measurements when they design houses. We measure length, width, and height in meters. M, centimeters, cm, and millimeters. M, meters, cm, and millimeters, mm. Millimeters, ok? Repete aí a pronúncia. Vai fixando. With a ruler or a measuring tape. With a ruler, régua, or a measuring tape. A fita métrica. Então, eles usam a régua ou uma fita métrica para poder conseguir essas medidas. Que serão dadas em metros, centímetros, não é? Como vocês viram aí. Three. We use a thermometer to measure temperature. We measure it in degrees Celsius. Degree C. Temperature. Então, a temperatura. Qual é o equipamento que nós usamos? Termômetro. E a medida que é utilizada, gente. A medida comum e oficial, não é? Graus Celsius. Existem outras medidas? Teacher, sim. Kelvin, por exemplo. E Fahrenheit também é outra medida. Mas a medida que é mais comum, a mais utilizada é essa aqui. Tá? Celsius. Graus Celsius. Ok. Então, very easy. Eu reproduzi o áudio para que vocês tenham aí a pronúncia do inglês nativo. E aqui nós vamos agora completar as informações, tá? Os equipamentos e as unidades de medidas. Volume. Qual é o equipamento que nós usamos para calcular o volume? Volume, né? É usado para líquidos. E qual é o equipamento? O que pode ser usado para dar essa medida? Olha lá. Measurement cup. É um copo de medida, né? Nos copos, nas jarrinhas também podem ser utilizadas, né? O leite, por exemplo, é dado em volume, né? Quais são as unidades utilizadas? Littles, né? Como vocês viram lá, é uma delas. Sorry. E aqui, olha. Weight. Scales. Kilograms. Grams são as unidades de medidas. As principais. Tá? Não é que só temos essas. São as principais. E as mais utilizadas. E aqui, olha. Temperatura. Qual é o equipamento utilizado? Thermometer. E a unidade de medida? Degrees Celsius. Ok? Como eu já expliquei. Então, vamos lá. Para a próxima página 109. Muito fácil. Essa questão aqui, você vai completar os posters, né? A partir das figuras. Então, olha. Eu usei o que para medir, né? Então, eu já tenho aqui a figura e o que foi que eu medi com esse equipamento. Você vai colocar aqui o nome do equipamento e o que que nós medimos com esse equipamento. Então, I used a railroad to measure the land of my pensil. Ok? Ok? Então, eu usei uma régua para medir o comprimento do meu lápis. Ok? A mesma coisa aqui, gente. Qual foi o equipamento utilizado? Que equipamento é esse aqui na figura? A thermometer. Para medir o que? A temperatura. E aqui, eu usei uma measuring tape. To measure my... Para medir o que? O que é que eu meço com uma fita métrica. Altura. E aqui, nessa figura, a mesma coisa. Eu já expliquei tudo isso para o vídeo não ficar tão extenso e não ficar redundante a informação, né? É muito fácil essa questão. E a 4. Questão 4. A gente vai... Na verdade... Olha, nós vamos identificar cada imagem dessa, né? A partir do áudio. Então, ele vai... Aqui no áudio, vocês vão ouvir. Number one. Ele vai dizer o que é o number one. O nome em inglês. E você vai colocar o número. Ok? Então, vamos ouvir. Gente, meus amores, portrait quer dizer retrato. Então, nesse retrato, né? Nessa foto, nesse retrato aqui. Tá? Um momento, por favor. Track 8. 1. Portrait. Já tá aqui? 2. Hearse. What is hearse? Ok. Hearse. This is a hearse. Number 2. 3. 3. Uniform. Uniform. What is uniform? Storm. Storm, gente. Storm. Storm. Tempestade. 6. 5. Já tá na outra figura. Park. Park. Park é o parque mesmo. Ok? 6. 6. 6. Farmer. 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 What is farmer? Farmer? Olha, terminou com ER. Quer dizer que é um sujeito, um substantivo. Um sujeito, tá? É a pessoa. Então, não é farm terminando com M de fazenda. É o farmer. É o fazendeiro. 6. 7. Shark. 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 What is shark? Vocês sabem. Shark. Baby. Shark. Né? Baby. Market. Market. Essa questão aqui é pra treinar o fônico, né? É a pronúncia das palavrinhas que tem uma vogal e um R juntos. Então, nós falamos como paulista, né? Portrait. Gordon. Uniform. Hearst. Stern. Olha como puxa bem o R, né? Martin. Farmer. Bart. Shark. Park. Market. Ok? Então, treina bem pra língua ficar bem acostumada com isso. É assim que a gente vai desenvolvendo a pronúncia. A fônica, né? O fônico. Ok? E pra encerrar, nós temos aqui, sempre em cada capítulo, nós temos uma página que traz aí uma questão que resume, né, as informações que foram trabalhadas no capítulo. Nesse capítulo, nós falamos sobre essa palavrinha aqui, some, any, nós falamos sobre o verbo there is, there are, there isn't, there aren't, né? Nós falamos sim. Então, eu expliquei que quando se trata de coisas que nós não contamos por unidade, geralmente nós usamos o quê? O some, né? Ok? E o any é mais utilizado para contar coisas assim de um por um. Ok? Outro detalhe. How much e how many? How much é usado para fazer perguntas sobre quantidades de coisas também que não são contadas por unidade. E how many para coisas que contamos assim, por unidades. Right? Então, nós temos aqui, olha o que você vai fazer. Você vai observar a figura e completar as frases usando essas palavras aqui. Já fizeram aqui, né? Duas frases para a gente. There is some sugar. There aren't any apples. Você não tá? Você tá vendo alguma maçã aqui? No, teacher. Porque não tem nenhuma maçã. Tá? Lemons. Ah, teacher. I see lemons. Eu vejo limões, né? Então, there are... Tem limões aí, não tem? There are some lemons. Ok? Para frases afirmativas. Some milk. There isn't any milk. Então, o N, ele é utilizado para negativas. Então, não tem nenhum leite aqui. Tem nenhum. Some para frases afirmativas e o N para negativas. Tem alguns ovos aqui? Tem algum ovo aqui? Alguns ovos? Tem? Yes, there are. Tem. Juice. Is there any juice? No, there isn't. Não tem. Butter. Agora, usando aqui para fazer a pergunta sobre a quantidade. Quanto tem? How much butter is there? Né? How much... Ah, ah... Butter... Butter... Butter is there. Quanto de manteiga tem? Olha lá. There is some butter. Né? Butter. E eggs? How many eggs are there? Quantos ovos tem? Quantos? Dá para contar aí. Six? There are six eggs. Ok, honey. E aqui essa question é sobre você. Tá? Então, nós temos aqui várias perguntas sobre você. What about you? What food or drink do you like making? Qual tipo de comida ou de bebida que você gosta de fazer? Você vai escrever aqui. What... Qual a comida, né? Ou bebida que você gosta de fazer. Quais são os ingredientes que você usa? Eles são pesados? Quais são os ingredientes que são pesados, né? Que você pesa para fazer essa receita, tá? Quais são os ingredientes que você, ó... Mix de... Mix. Is there any flour in the recipe? Tem alguma? Flour, lembra? Do you remember flour? In the recipe? Na sua receita, né? Tem alguma? Flour? How many eggs are there in the recipe? Eggs? How many? How many? How many eggs? Quantos, né? How many eggs are there in the recipe? Para fazer essa receita que você citou aqui. Quantos ovos você usa, né? Tem. Quantos ovos tem na sua receita? Ok, meus amores? So... Página 103 nós vamos fazer na aula ao vivo. Ok? Por hoje é só. Bye, bye. See you tomorrow. Tchau, tchau. Tchau, tchau.